Ah, aqui é o Uriel, de volta com mais um vídeo de Elden Ring E dessa vez eu tô aqui pra mostrar a localização de todos os pássaros da morte E os seus respectivos drops Então fica comigo até o final, já deixa aquele like no vídeo E bora lá! E a informação mais importante do vídeo é que esse boss só aparece à noite Então muda o reloginho pra noite, do contrário você não vai encontrar o boss E o primeiro deles você vai encontrar em Lingrave A partir do local de graça da cabana do Mestre da Guerra Você vai encontrar o pássaro da morte exatamente nesse lugar do mapa que eu marquei Chegando próximo ao local da marcação, ele já vai cair do céu Aí é só seguir a receita padrão Sinto o cacete nele que você consegue o Tarismã Espada de Ramo com Penas Azuis E o próximo pássaro da morte também fica em Lingrave Ao extremo sul do mapa no local de graça do Forte do Castelo Morn Aí é só chegar no local da marcação que você encontra o boss Derrotando ele você consegue o Machado de Sacrifício Que recupera sua mana conforme você abate inimigos com ele E o terceiro pássaro da morte fica em Lingrave A partir do local de graça da Ira da Boa Vista Novamente é só ir até a marcação que eu fiz no mapa Ao se aproximar dessa região o Death Bird já vai aparecer E dessa vez ele dropa a Espada de Ramo com Penas Vermelhas Esse Tarismã que aumenta o seu dano quando o seu HP está baixo E o próximo boss você vai encontrar ainda em Liurnia A partir do local de graça do norte da cidade do Portão E você vai encontrar ele andando em volta dessa pedra Em algum momento ele vai aparecer Dessa vez eu não sei dizer o ponto exato que faz ele aparecer E derrotando ele você consegue o feitiço Rancor da Morte Anciã E o quinto Death Bird você encontra em Cayled A partir do local de graça da margem sul do Pântano de Ionia A partir do local de graça você já vai ver a pontinha da asa dele Na dúvida é só seguir em frente que você encontra ele E derrotando ele ele vai dropar o Atiçador da Morte Que é de longe a melhor arma de congelamento do jogo Se você quiser saber mais sobre ela confere o primeiro vídeo na descrição O próximo Pássaro da Morte fica em Platão Altos Exatamente nesse lugar que eu marquei Você pode ir a partir dessa cabana de mercador Se aproximando da marcação ele já vai aparecer E eu já aviso que essa não vai ser uma luta fácil Porém com um pouco de esforço você consegue descer a porrada nele E com isso você consegue o item Escudo Gota de Pássaros Gêmeos Esse que aumenta o seu ataque quando o HP está abaixo de 20% E o sétimo Pássaro da Morte você vai encontrar na Montanha dos Gigantes Exatamente nesse ponto que eu marquei Dá pra chegar aqui a partir desse local de graça Derrotando ele você vai conseguir a Lança do Ritual da Morte Que dentre as lanças é uma que tem a das melhores cinzas da guerra do jogo E agora o último Pássaro da Morte Esse que é realmente muito difícil de derrotar Você vai encontrar ele exatamente nesse lugar que eu marquei Porém você pode chegar a partir da cidade de Ordina Ou desse local de graça da igreja Só que antes de enfrentar ele Eu recomendo fortemente que você derrote o Mausoléu Ambulante Nessa área que eu estou circulando Senão a luta contra ele vai beirar o impossível Então é essencial que você derrote o Mausoléu primeiro E derrotando ele você vai conseguir o feitiço Chama Espectral Explosiva Esse vídeo vai ficando por aqui Já deixa aquele like Você que é novo por aqui Se inscreva no canal pra apoiar esse conteúdo E valeu, falou